Música Como é que é malta do laço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Malta, eu tinha andado na neta a ver preços de capas para tapar o onda. Sim, independentemente de eu ter aqui agora uma garagemzinha e ter o meu bunker para armar os carretos, eu contudo tenho muito apreço por este carro e pá, uma capazinha por teste sempre melhor, até de um gajo passar ali de um lado para o outro, arriscar, arriscar-se, bater com a porta, etc. É sempre bom. E andei a ver preços na neta de capas, malta, e o preço delas? 100 e tal euros, 100 euros, 90 euros, 130 euros, uma albalheira de capas. Contudo, na Banggood, eu consegui achar na Banggood, uma capazinha automóvel. Elas têm várias medidas, eu mandei vir a medida que mais se adequava ao meu onda. Sim, porque isto é um banheirão. Agora, vamos aqui experimentar a capa, ver como é que fica. Eu sei que o carro está todo sujo, eu não vou tapar o carro assim. Eu primeiro vou limpá-lo, vou pôr o luva adentro, depois vou pôr a capazinha que ele está ali todo protegido. Nós vamos aqui fazer o unboxing da capa. Primeiro vem aqui com uma maleta toda, com ninhas. Depois, está aqui a capa, está aqui a capa, vamos desenverdilhá-la, desenverdilhá-la. Ah, lembrando, esta capa dá para sol, dá para chuva, ventos, neve, pó e tudo. Eu vou pôr dentro da garagem, mas ela pode, segundo as especificações deles, ela pode estar na rua. Traz aqui isto, se a gente quiser prender por baixo, é só prender. Agora, vamos lá aqui desenverdilhar a capa. Isto deve ter alguns aqui, o impacto para os espelhos, é exatamente, é exatamente, aqui vai o espelho. E aqui, se não quiserem prender com os elásticos, estes grampozinhos, vá, digamos assim, é a própria capa, tem elástico, vocês podem só colocar assim. Que ele fica todo tapadinho. E não é que acertei na medida para a onda, vou, vou vos só mostrar como é que fica. Fica assim, tapadinho. Se o carro ficar na rua, ainda tem aqui estes refletores, para o verem bem. Mas, no geral, no geral, curti, curti. Uma capazita por a hora, algo tão doce, impermeável, por a hora e tapongais ter, ou numa garagem, o carro protegido, ou mesmo quem tem parqueamentos, em prédios, pá, os vizinhos, às vezes, abrem a porta, dão um toquezinho a mais e tal, ou mesmo as próprias garagens têm muito pouco, dos carros entrarem e saírem, têm muito pouco, e é uma maneira de proteger o carro. Às vezes, a gente lá, ao carrinho, põe lá no parqueamento e, depois, os vizinhos, sejam com pouco, não dá. Sem uma capazita, protege, fica mesmo bacana. Ok, malta, vou deixar o link na descrição, lembrando, esta capa é 49,50, 49,99, eles são sempre a variar o preço, mas é menos de 50€, que é metade do preço que eu tenho achado por aí, pela neta. Eles têm medidas para os carros mais pequenos, tipo Cup, GTI ou VTI dos curtos, têm medidas para os médios, têm medidas para os grandes, têm lá várias medidas. Eu vou deixar o link, vocês consultam, se curtirem, combram. Então, se não curtirem, clicam no link na mesma, só para eles verem que o link cheira aqui, cliques, e o site mexe, ok? Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!